Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Agora, só fazer o bônus do bônus, então, pra gente, antes de finalizar, conta a história de Buda, então, que a gente comentou antes em off, né? Eu acho que pode ser um bônus legal. Vamos lá, o Buda era o Siddhartha Gautama, 500 antes de Cristo, perto da fronteira com o Nepal, na Índia. Era filho de um rei, era um príncipe, teve esposa, fez um filho, paparicado, ele seria o herdeiro do reino, e o pai nunca deixava ele sair do palácio. Um dia, esqueceram a porta aberta, o garoto saiu, e se deparou com um mendigo leproso. Aquilo chocou o moleque, ele não sabia que existia tal sofrimento, aí puxaram ele pra dentro. Desse dia em diante, o cara mudou. Ele percebeu que existia sofrimento no mundo, e a vida não era só palaciana, existia a população lá fora. Então, isso deu um impacto tão grande, e ele, de vez em quando, fugia de novo pra ver o povo. E isso deu nele um, sei lá, um choque de realidade. E ele pensou, eu tenho que descobrir um método, destruir o sofrimento ou diminuir esse sofrimento nas pessoas. Ele, então, renuncia ao posto de príncipe, deixa a esposa e o filho nas mãos do pai com uma grande pensão pra sobreviver, é claro, se retira e encontra um grupo de anacoretas, que eram aqueles hindus que andavam praticamente pelados na floresta, só meditando, se alimentando de raízes e frutos bem magérrimos. E durante anos, o Siddhartha Gautam andou com esse grupo, tentando achar nesse grupo alguma coisa que expandisse a consciência dele. Depois de anos, o que ele descobriu? Que ele ficou com inanição, e que inanição não trazia iluminação, porque aqueles caras estavam rodando a ano e não tinham alcançado a iluminação e nem como diluir a dor do mundo. Ele, então, se retira e sozinho passa a fazer essa busca. Trinta e poucos anos, embaixo da árvore bodishitta, como os budistas chamam, ele meditando durante dias, uma luz acendeu aqui, essa luz subiu, expandiu a consciência dele, e ele, então, alcançou um estado que, em sânscrito, era chamado budi. Budi tem duas traduções, iluminação ou inteligência pura. Então, quem alcança tal condição de budi torna-se um buda, que não é o nome, mas um título que você dá a alguém que alcançou o estado de budi. Aí você fala uma referência budica, ou a força budica. Então, ele alcança esse estado, passam a chamá-lo de buda, porque, desde que ele alcançou esse estado, a consciência dele se transformou, como se ele se transformasse em outra pessoa, cara. Quer dizer, se diz nesse instante que o Siddhartha Gautama morreu e renasce como Buda, porque ele agora é totalmente diferente depois desse estado. Ele, então, como todos os grandes mestres, Jesus e Krishna, começou a questionar o status quo social e religioso. Ele falou, vocês estão lendo os Vedas há quanto tempo e nunca alcançaram esse estado? Eu consegui alcançar sozinho, e se eu conseguir, vocês conseguem. E aí tem uma diferença. Para o cristão, Jesus já desceu pronto para fazer o que veio fazer. É o divino. Para o hindu, Krishna veio como avatar de Vishnu, já veio pronto. O Buda não veio como ser humano normal. Então, Jesus e Krishna vieram como deuses que se tornaram homens. O Buda era homem que vira divino. Então, ele é o mais próximo, cara. Porque, se ele conseguiu, todo mundo pode conseguir. Ele passou a falar isso e começou a destilar a sabedoria dele, viajar pela Índia, andando nas cidades e falando dessa nova condição. Formou-se um secto de discípulos que começou a acompanhar ele. O Buda desencarnou aos 80 anos, vocês têm uma ideia. Há relatos dele ter feito milagres semelhantes aos de Jesus que a gente não fica sabendo aqui no Ocidente. São contados lá e eu não vou ficar comparando o mestre, é claro. Eu estou dizendo que o cara também era fera. E desencarnou aos 80 anos. Então, os discípulos dele se juntam e compilaram tudo que ele ensinou em vida. a compilação se torna a essência da doutrina chamada Budismo. E, a partir daí, surgem as diversas linhas budistas. Você tem dez discípulos, cada um interpretava de um jeito, aí você vai formando. O Budismo, então, começa a se propagar e, na época, existia o Brahmanismo na Índia. O Budismo começa a se propagar e se expandir, cara, até o ponto de ter universidades budistas. Isso, mais ou menos, já em 800, 900 d.C. A essa altura, o Budismo tinha se expandido tanto e o Hinduísmo começou a encolher. Quem nasce na Índia é indiano, quem segue o Hinduísmo é hindu. Então, você pode ter um indiano que é materialista, um indiano que é cristão ou muçulmano, mas a maior parte da população segue o Hinduísmo. Então, o Brahmanismo começou a encolher. Quando chegou no século IX, surgiu um yogui chamado Shankara. Shankara era um dos nomes de Shiva, que é o doador de compaixão, o doador de bênçãos. Ele adotou o nome de Shankara e ele, aos 17 anos, escreve um livro que se chama Viveca Shudamani, em sânscrito, que é a joia suprema do discernimento, que se tornaria um divisor de águas. Ele seria o Lutero do Brahmanismo. Ele criou um racha, porque os sacerdotes falavam da divindade lá. Ele fala, não, a divindade não está lá, a divindade está. Ele tira Deus do tempo e traz para cá. E aí se fala, vamos fazer uma fogueira, um ritual, não, porque eu já acendi milhares de fogueiras, eu não despertei a consciência. Eu vou entrar na meditação, vou mergulhar no meu coração, vou acender a fogueira do discernimento, vou queimar minhas tolices. A minha fogueira é melhor do que a sua. Eu não vou no teu templo. Eu descobri, ele tira Deus do tempo e traz para a meditação. E ele se torna, então, um divisor de água. A essa altura, o budismo expandindo, surge o Shankara. Com esse livro, os hindus seguem ele, aí o hinduísmo começa a expandir, o budismo começa a... E ele é o divisor de água. Aí o que os monges budistas passaram a fazer? Imigraram. Foram subindo para o Himalaia, para o Tibete, chegando na China, no extremo oriente. O budismo, então, foi se... Ironia. Hoje, no oriente, qual é o país que tem menos budista? A Índia. E onde tem mais budista? No extremo oriente. Então, quando o budismo chegava em cada lugar, os monges não competiam, Beto. Eles se amalgamavam com as doutrinas já existentes, sabendo que o budismo, com o tempo iria também ser uma preponderante. Então, no Tibete, o budismo se tornou preponderante. Aí surge o budismo tibetano, que é de um jeito. Quando os monges descem para o Japão, o japonês tem outra maneira de ser diferente do tibetano. Então, o japonês, muita regra, etiqueta, um jeito certo de ser. Então, o budismo se mistura e se torna meio a moda japonesa. Se você ver um budista japonês, ele é mais austero. O cara é cão, dificilmente ri. Você pega um budista chinês, é mais naturalista, mais brincalhão. Agora, pega o budista tibetano, bandeirinha colorida, manda e dança. Toda hora que você olha para o Dalai Lama, ele está rindo. Então, linhas budistas, todas falando do Buda, mas com parâmetros diferentes. E quando chegou no Tibete, para resumir, os tibetanos começaram a questionar o seguinte, só o Siddhartha Gautama, ao longo da história humana, alcançou o Budi? Será que outras pessoas não alcançaram? E, em lugar de vir a público falar, ficaram recolhidas num templo, ajudando a humanidade em silêncio? Então, surgiu no Tibete a noção de que teriam existido Budas antes do Siddhartha Gautama. É bem possível. Só que, historicamente, não foram registrados. Então, parece que houve um Buda, que, na verdade, foi o que veio a público, mas outros permaneceram trabalhando em silêncio. Então, no Tibete também surgiu a noção seguinte, homens e mulheres que seguem os ensinamentos do Buda e que estão chegando num nível tão avançado que, daqui a pouquinho, eles poderão alcançar o Budi, mas não alcançaram. E, se alcançaram, eles permanecem sem entrar no Budi para poder estar próximo da humanidade, ajudando. Todas as tradições falam nisso, só muda o nome. E eles foram chamados, então, de Bodhisattvas, que seriam Budas estagiários, o Buda trainee, o Buda residente. Ele está ali, mas não é oficial ainda. É o Buda, eu posso te ajudar. Ele poderia estar, mas ele permanece próximo. Então, falavam de três Bodhisattvas. Bodhisattva da sabedoria, que é chamado Manjushiri, o Bodhisattva da compaixão, que é chamado Xerenzi, o Avalokiteswara, e o Bodhisattva da cura e da alegria, que é chamada Tara. Cada um dos três tem um mantra. Olha que importância. O Manjushiri, o mantra é On Arapashinadi. O mantra do Bodhisattva da compaixão, o famoso, On Mani Padmi Hum. O mantra da compaixão. E o mantra da Tara, On Tare Tu Tare Ture So Ha. Então, além da noção do Buda, surgiu a ideia de Bodhisattvas. Vocês nunca questionaram o seguinte? Como é que era o biotipo físico do Siddhartha Gautama? Moreno, alto e magro. Era vegetariano. Como é que você vê a estátua do Buda, gordo com cara de chinês? O que é pedir não é a Kisoba. O Siddhartha Gautama era vegetariano. Então, o que é que rola ao longo da história? O que se admite? Outros Budas que surgiram em culturas diferentes foram registrados, a forma física era diferente. E a segunda possibilidade, Bodhisattvas que foram surgindo, e a população não sabia a diferença de um Buda para um Bodhisattva, e passou a chamar o Bodhisattva de Buda, e ele era um cara gordo em chinês. Então, tem variações. Agora, o Buda clássico é o Siddhartha Gautama, mas, e outra, se admitir vida em outros lugares do universo, nós não vamos imaginar que só surge o Buda aqui. Então, também se fala de Budas universais, que alcançaram o Buda em outro lugar, e vêm invisivelmente ajudar no astral da Terra, invisivelmente. Então, isso aí também, e cada linha budista vai falar de um jeito. Eu estou falando aqui de forma livre, eu não sou budista, numa versão assim, espiritualizada, humano, ocidental, bem para o ocidental, mesmo fora do Budismo, né? Um budista te falaria isso de outra forma. Eu estou falando no sentido aberto, mas a história é essa. Eu estou pensando agora, no nosso próximo convidado, olhando depois dessa aula que você deu, o que ele pode dizer que é melhor do que isso, Gui? Você não tem a menor condição. O Baro veio falar, ele é cabeleireiro, eu não sei se dá para ver. E estilista. Senta aqui, chega aqui, cara. O pessoal já te vê, a próxima, né? Vai ser a próxima gravação depois dessa? Vai, vai. Então, vem cá, já já divulga já nessa. Vem para cá. Olha aí, ele que é cabeleireiro e estilista. E aí, tudo jóia, cara? Diego Baro, grande. Indu, cabelo azul. E aí, mano? Você está bem tranquilo? Que maravilha, hein? Agora a presença do Buda é alta. Eu acho assim, fala aí alguma coisa que você sabe, só para parecer que a gente vai ter um conteúdo razoável com você, porque eu não consigo imaginar agora. Esse padrão está muito alto, Baro. Cara, eu não faço ideia. Faz uma piada sua. Eu acho que assim, primeiramente é um prazer estar com a mão. Wagner. Prazer, Wagner. Eu só acho que assim, uma pessoa para falar de Buda e não é careca... É uma... E aquela história... A propriação cultural. O Siddhartha Gautama também não era careca. Às vezes alguém fala, você está virando Buda. O Buda era magro, cacete! 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 Legenda por Sônia Ruberti